Olá, gente! Nós tomamos conhecimento no dia de ontem da troca do secretário de Educação. O Antônio Neto foi substituído pelo Wagner Victor. Nós estávamos aqui ontem à tarde com o Antônio Neto, num grande debate na Comissão de Educação com os alunos das ocupações das escolas e também com a direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação sobre a pauta de reivindicação desse movimento. Eles estão em greve nesse momento já há bastante tempo. Nós tínhamos muitos avanços importantes, como a eleição direta para a direção da escola, dois tempos de aula para Sociologia e Filosofia. Nós tínhamos a questão do enquadramento das 30 horas. Nós tínhamos, enfim, o fim do Saerge. Uma série de pautas, fruto da negociação, fruto do diálogo, que a gente tinha conseguido, fruto da luta, principalmente de educadores, de pais, de alunos, que nós conseguimos avançar. Então há agora, por parte do governo, a troca do secretário. O governo entendeu que o secretário estava num momento de fragilidade, não conseguia negociar. Fato é que nós tínhamos conquistado já diversos pontos que foram assinados, inclusive pelo governo. A troca não nos cabe aqui avaliar, porque isso faz parte do governo. Nós sabemos que o Wagner Witte era conhecido por seu autoritarismo no trato junto aos servidores. Ele já foi da CEDAR e ele estava dirigindo nesse momento, ele era o presidente da Faietec, com muitas críticas em relação aos profissionais da Faietec. Inclusive, no último mês, o contra-cheque da Faietec e dos profissionais veio zerado, descontando uma greve que sequer tinha sido julgada pelo Tribunal de Justiça. Então mostra aí um perfil autoritário que nos preocupa. Uma pessoa com esse perfil assumir a Secretaria de Educação no momento de tanta necessidade de negociação. Agora, o mais importante é dizer que nós não aceitamos que o novo secretário de Educação possa tentar retroagir no que já avançou. Ou seja, ele não pode, nesse momento, pegar o que já foi acordado com o governo, não importa o que foi com o secretário anterior, e dizer que isso não está valendo. Isso será uma enorme responsabilidade que eu espero que não aconteça. Então que a gente possa partir da nova negociação com o novo secretário a partir do que já foi conquistado pelos alunos, pelos professores e pelos funcionários. Nós aqui vamos ficar ao lado de quem sempre estivemos. Ao lado da classe trabalhadora, ao lado dos alunos, ao lado dos estudantes e ao lado da defesa da educação pública.